Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Eu creio que todos aqui vieram um bom espírito para adorar e bem dizer o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, logo em seguida iremos cantar. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez Senhor, neste dia tão maravilhoso. Senhor Jesus, podemos agradecer por este instante, aonde entramos em Tua presença, aonde podemos cantar, podemos expressar Senhor o que está dentro de nós. É uma oportunidade muito gloriosa de estarmos aqui. Quero que o Senhor nos ajude Senhor, pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos dirigir num momento tão especial como este. Peço que o Senhor abençoe cada coração que está aqui nesta noite. Todos que irão participar desta reunião, queremos que o Senhor nos dirija agora no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar então o número 71. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo o que se fez, Deus. Bem mais que tudo, criado por nós. Deus. 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 Vamos dizer, bem mais que os mares. Bem mais que os mares. Deus. 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 Me comparar com estas coisas Por amor, sua vida entregou Por amor, sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor Por glória a Deus Morreu por mim Pensou em mim E me amou Vamos cantar mais uma vez desde o início Bem mais que as coisas Bem mais que as coisas Cante bem alto, poder e reis Poder e reis A natureza e tudo o que se fez Bem mais que as coisas Criado por Deus Deus, tu és o início Bem mais que o rei Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas E as riquezas Sua vida entregou Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Humilhado foi Amém 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 Graças a Deus Ele deu a sua vida Por isso estamos aqui nesta noite Amém 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 Cresça tudo E cada dia ser Mais como tu Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti E habitar em tua presença Te me dê Para que cresças tu E cada dia ser Mais como tu Quebranta meu coração Quebranta minha vida Entrego minha vontade A ti Tudo que sou Senhor Tudo que tenho é teu Quero diminuir Para que cresças tu Quero diminuir Quero diminuir Para que cresças tu Quero diminuir Para que cresças tu Amém Glória a Deus Louvado seja o Senhor Vamos cantar Civilização de fé Porque eles voam Como águia E se alimentam De toda palavra que sai Da boca de Deus Glória a Deus Eu quero mais de Deus Eu quero mais de Deus Como águia E se alimentam De toda palavra que sai Na boca de Deus Eles morrem com a gravidade Eles trazem a eternidade em si Eles podem ministrar Eles têm acesso ao santo lugar Eles de sério Tempo a estação Eles são os valentes De Gideão Eles são Civilização de fé Uma nova criação Astronautas Vivendo em órbita De uma outra dimensão Civilização de fé São aqueles Os rostais Do profeta Profecia Cientistas Espirituais Eles enxergam Eles enxergam O vírus Que deu E desafiam O impossível Pela fé Pela fé Eles enxergam Eles enxergam O novo nome Eles viram o sinal O filho do homem O filho do homem Vindo sobre as nuvens Em poder e glória Eles são Eles são os filhos do jubileu Predestinados Para ver o que Adão perdeu Eles enxergam o sinal Eles enxergam o sinal E deixaram a obra da escravidão Eles são Eles são Eles são Civilização de fé Uma nova criação Astronautas Cientistas Vivendo em órbita De uma outra dimensão Civilização de fé São aqueles Submustais Do profeta Profecia Cientistas Espiritual Vá Vá Eles cumprem a profecia Eles cumprem A profecia Eles pagam a visão De nemias Para reconstruir Os muros Eles falam Uma língua Incompreensível Seus trombões De ofanias Redenção O mundo não entende Eles podem ir Eles podem ir Onde é o que foi Caminhar em todas As dimensões Eles têm os segredos Da adoração E entram em sua presença Por revelação Eles são Civilização de fé Sua nova criação Astronautas Vivendo em órbita De uma outra dimensão Civilização de fé São aqueles mundos Tais Do profeta Profecia Cientistas Cientistas Espiritual No princípio No princípio Satanás Se enfrentou No princípio Chegando primeiro Ao ventre da mulher Corrompeu o paraíso Trouxe morte e escuridão Mas Deus Vingaria Essa intromissão Olha Deus E no entardecer E no entardecer Em silêncio Ele desceu Em pleno Éden satânico Uma esposa Para se escolher Glória a Deus Como feito Como feito A sua imagem Seu sangue E sua linhagem Enquanto o mundo Nada sabia Ele a conheceu E ela concebeu Civilização de fé Uma nova criação Astronautas Vivendo em órbita De uma outra dimensão Civilização de fé São aqueles Um dos tais Do profeta Profecia Cientistas Espírito Uma nova criação Civilização de fé Essa civilização de fé Uma nova criação Glória a Deus Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vimos Deus Manifestado O profeta Foi um super sinal Para ela Deus veio E com ele Serou Até que sua imagem Ele chegou Graças a Deus Deus O trouxe a um lugar Onde ele falou E assim Ele criou Ele criou Meu pai Eu arraço Mose Seus filhos E o peixe Mordo Ressuscitou Deus Deus em seu povo Olha Deus O super sinal O super sinal A palavra manifestada Em ti Ele Deus em seu povo O super sinal O super sinal A palavra manifestada O tempo final Nosso rei sacerdote Está reconstruído E está reconstruído Jerusalém Está aqui Senhado Connosco A semente Real De Abraão Ele quer nos trazer Ao lugar Onde iremos Falar e criar E ter o curado Pela palavra Em nossos corpos Transformados Deus em seu povo O super sinal O super sinal O super sinal A palavra manifestada O super sinal O super sinal Deus em seu povo O super sinal A palavra manifestada O tempo final Tudo que Deus é em Cristo Declamou O que era Cristo Na igreja está Ele quer Terramar-se em cada Jovem e velho Mas devemos Limpos estar Consigamos A perfeição Trabalhar Para entrar Trabalhando Com o nosso Beleza Na casa de Deus Fico em outra Fez Deus em seu Povo O seu Pessoal A palavra Manifestada Pente em mim Deus em seu Povo O seu É sinal A palavra Manifestada No tempo No tempo Final A palavra Manifestada No tempo Final Mais uma vez A palavra Manifestada A palavra Manifestada No tempo Final Graças a Deus A palavra Manifestada Nesse Tempo Final Glória a Deus Amém 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 Graças a Deus Deus Abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Nesta noite Nesta noite Eu convidaria O irmão Décio Para fazer esta oração Por estes pedidos Colocados aqui Amém O irmão José E família Agradecem a Deus Por mais um ano De vida De seu filho Jefté Completando hoje Que o Senhor Continue abençoando Sua vida Amém E lhe dando mais E mais Do seu Espírito Santo Amém A irmã Tita Também agradece A Deus Por bênçãos Recebidas Amém O irmão Timóteo Da Silveira Ele pede oração Pela pequena Larissa Pois Crê que Deus Já a curou Amém Mas continua Se recuperando Amém A irmã Jusimara E a irmã Silvana Pede oração Por viagem Que farão A Curitiba No sábado Que Deus Guarde Sua ida E a volta Oração Também Por restauração Completa Da saúde Da pequena Larissa De Brasília Que ainda Encontra-se No hospital Amém A irmã Liliana Ela pede oração Por seu irmão Misael E cunhada Da Let Para que Deus Lhe conceda A bênção Deles Para conseguir Comprar uma casa Que já está À venda Em São José Dos Pinhais Paraná E também Pede oração Por seu esposo Sérgio Para que Deus Abra uma porta De emprego De certa forma De uma forma Que não comprometa Os horários Do culto Do culto O irmão Tony Também Ele pede oração Por negócios Que tem a fazer Por direção De Deus E também Está muito grato A Deus Por uma bênção Especial Que ele lhe deu A irmã Nazedir Ela pede ao Senhor Por uma causa Amanhã Que ele tome Controle em tudo Pois em Cristo Jesus A honra E glória Amém O irmão Kelvin Também pede oração Pela irmã Alice Que está com febre E a irmã Fernanda Agradece a Deus Por cura recebida No domingo Amém O irmão Valdinei Testemunha a cura De seu filho Daniel Após oração De seu filho Oração De seu irmão Mateus Graças a Deus A irmã Matilde Ela também pede oração Por sua filha Patrícia Que está com um nódulo No seio Esse aqui é tudo um só Irmão Tiago Gomes De Montes Belo Goiás Ele pede oração Por si E por sua família O irmão Gilmar De Xereder Ele pede oração Por si Por sua família E por mais Do Espírito Santo Diz assim O mesmo Senhor Jesus Cristo Que se manifestou Na vida do irmão Brana Está aqui E antes De ontem Ele tirou Um câncer De dois lugares Do corpo De minha esposa Graças a Deus Estamos muito agradecidos Por isso João Paulo Trajano Vamos agradecer a Deus Com a salva de palmas O câncer foi vencido Amém Graças a Deus Tirou um câncer De dois lugares Do corpo da minha esposa Graças a Deus Amém A irmã Ivanir Batshoud Acho que é isso Pede oração Por seu filho Jefferson Por libertação Também a irmã Maria das Graças De Vespasiano Pede oração Por Viviane Cristina Que está com pneumonia A irmã Lindalva Ela pede oração Pois vai fazer O exame Para tirar a carteira De habilitação E a irmã Luciana de Torres Agradece ao Senhor Jesus Pela renovação De seu entendimento E ao pedir oração Na segunda-feira Por não Dormir em paz Agora está Com seu sono Renovado Amém Graças a Deus Como é bom Servir um Deus Que responde A nossas orações Por isso ele sempre dizia Somente crer Tudo é possível E aqui ao último pedido Irmão Ademir Agradece a Deus Pela recuperação De saúde De seus filhos E pede que Deus Cure a tosse De sua pequena Filha Ou desse pequeno Filho Melhor dizendo Rafael Amém Se deseja ser Lembrado em oração Como nós somos ensinados Levante uma de suas mãos Nós vamos orar Com o irmão Décio Maravilhoso Deus Querido Pai Celestial Nós entramos Na tua presença Agora Pai Pelo sangue De Jesus Cristo Aquele precioso Sangue de Jesus Cristo Que foi derramado Ali no Calvário Para que todas As nossas enfermidades Todas as nossas Culpas fossem Levadas Pai Para bem longe Senhor Satanás Ele até rodeia Chega perto Senhor Mas ele é somente Um cobaia Para nós Pai Ele vem Para que a nossa fé Seja testada Pai E aqui A nossa fé Já foi testada A fé perfeita Entrou em ação Aqui Pai E o câncer Desapareceu Da vida Do nosso irmão Nós temos certeza Pai Que Satanás É um derrotado Pai E cada culto Que vemos aqui Nós chutamos Satanás Para fora E agora Senhor Tem esses pedidos Aqui Pai Que mais uma vez Chegou na tua presença A igreja É a tua presença Senhor E a igreja agora Através do sangue De Jesus Cristo Empurra Satanás Para fora Senhor No nome de Jesus Cristo Todos esses pedidos De enfermidade Todos os câncer Todos os tipos De que a ciência deu Todo o nome Que a ciência deu Pai Sabemos que é tudo O nome que a ciência Tem trazido Mas é tudo o mesmo Satanás E nós repreendemos No nome de Jesus Cristo Através do sangue De Jesus Cristo Pai Que o Senhor conhece Também Pai Possa aceitar A gratidão Dos nossos irmãos Aqueles que agradeceram Já Pai Por todas as coisas Todas as coisas Foi feitas pelo sangue De Jesus Cristo Pai Que o Senhor possa Abrir a porta Do negócio Para o nosso irmão Trabalho O Senhor Que ele precisa Que não venha Atrapalhar o culto Pai E todas as demais Coisas Todos os demais Pedidos Que foram muitos Aqui Pai Mas o Senhor Conhece cada um Deles Pai E a nós Através do sangue De Jesus Cristo Nós agora queremos Continuar esse culto Que o Senhor possa Tomar o pastor Para trazer a palavra Senhor Sabemos que o Senhor Tem falado Poderosamente Aqui Senhor Porque o Senhor Está aqui presente Nesse lugar E o Senhor Está ouvindo A Tua palavra No nome de Jesus Cristo Nós agradecemos Amém Aleluia Graças a Deus Vamos adorar Com nossas ofertas Certamente aqui O trono de Deus Ele está aqui Ao nosso redor Certamente aqui O trono de Deus desce Certamente aqui A porta para o céu se abre E sabemos que estamos Em terra santa Ela está aqui Ao nosso redor E sabemos Que estamos Em terra santa Ele está aqui Ao nosso redor Amém Deus continue abençoando cada coração Para nós é mais um privilégio estar mais uma vez Reunidos aqui em Cristo Jesus Com uma família Que tem Estar coberta com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Uma coisa que nos tranquiliza muito É saber que nós não poderemos Nos salvar a nós mesmos Não há nada que podemos fazer Por nossa salvação Tudo já está feito Tudo já foi feito pelo Senhor E nenhum de nós Está de pé Porque é inteligente Ou porque é obediente Mas é somente pela graça de Deus Quando aquela pedra cortada sem mãos Desceu do céu Ela veio clamando Graça Graça a ela Duas vezes graça Uma porção de graça maior Como quando Eliseu pediu Uma porção dobrada do Espírito de Deus Caso ele conseguisse Alcançar aquele propósito De receber a revelação Do arrebatamento De Elias Quando ele captou a revelação E se ele pudesse estar atento A hora que Elias subisse Elias disse Tu receberás aquilo que tu pedisse E ele não Não desviou mais Os seus olhos de Elias Ele o manteve O tempo todo Fixado Em Elias Como nós estamos Mantendo nossos olhos O tempo todo fixado Nessa mensagem Porque sabemos que Que Elias Tinha o poder da transladação Como nós queremos agora também Encontrar esse poder Para sermos transladados A Bíblia fala Que nós seremos Arrebatados Num abrir e fechar de olhos A exemplo de Elias Então O caminho já está feito Para nós E isso é maravilhoso Por essa boa Nós carregarmos Uma boa consciência Se o nosso coração Não nos condena Nós temos paz com Deus E nós podemos ter O coração em paz Mediante a fé Que temos no sangue De Jesus Cristo Nós não queremos olhar Para nada Que nós podemos fazer Quando Adão e Eva Olharam para a folha de figueira Aquela folha de figueira Não pôde trazer paz Não pôde trazer tranquilidade Não pôde trazer segurança Quando chegaram na presença de Deus Estavam completamente desmoronados Tiveram que se esconder Porque não puderam encarar a Deus Com aquele Avental De folhas de figueira Porque aquilo não tinha sangue Somente com o sangue de Jesus Cristo É que nós podemos Ter confiança De entrar na presença de Deus A única forma Que nós podemos nos aproximar De Deus É pelo sangue Não há outra forma Não tem como nós Nós praticarmos boas obras Ou isso ou aquilo A única forma É através do sangue Por isso que o apóstolo São Paulo Disse a igreja de Coríntios Eu quando fui ter com vocês Eu não fui com palavras De inteligência Ou de sabedoria Ou tentando convencê-los A primeira coisa que eu preguei Foi a Cristo crucificado Não há outra maneira A única forma de se aproximar de Deus É pelo sangue E isso é maravilhoso para nós Nós não queremos Perder a comunhão Com Jesus Cristo E não queremos perder A comunhão uns com os outros Se perdemos a comunhão Uns com os outros É porque em algum lugar Perdemos a comunhão Com Jesus Cristo Se andamos na luz Como Ele na luz está Nós vamos ter paz Uns com os outros E isso é maravilhoso Se alguma coisa Que tirou a nossa paz É hora de parar E ver aonde é Que houve uma brecha na cerca Que tirou a paz Do nosso coração Então queremos estar de pé O tempo todo E sabemos que o trono de Deus Está em nosso coração Um dia Ele esteve nos céus Baixou para o Monte Sinai Do Monte Sinai Veio o tabernáculo de Moisés Do tabernáculo de Moisés Veio o tabernáculo de Salomão Do tabernáculo de Salomão Veio o coração de Jesus Cristo Depois o coração da igreja E de lá nunca mais saiu Amém? Tanto é que a igreja É a Nova Jerusalém Ela é o tabernáculo do milênio Sob esse tabernáculo Estará a luz Que é Jesus Cristo Graças a Deus por isso Nós estamos Com o nosso coração Olhando para o alto Quando Deus alinhou Essas três estrelas Agora no mês de julho Começo de agosto As mesmas três estrelas Que aqueles magos do oriente Viram Formando-se uma só estrela E eles sabiam Que podiam olhar para ela E saber que havia algo na terra Que eles estavam procurando E que encontrariam Eles estavam à procura do rei O nascimento da palavra E aquelas três estrelas Eram para eles Um sinal seguro De que eles estavam No caminho certo Eles sabiam o que procuravam Eles procuravam o rei E aquela estrela dizia Que o rei estava na terra Porque havia uma profecia Agora esta palavra Tem se tornado carne Através das nossas próprias vidas Nunca um povo Durante sete eras Pôde orar Como nós podemos orar Dizia Senhor Cumpre a tua palavra Em minha vida Como o Senhor cumpriu em Maria Porque a promessa Que temos agora É para que esta palavra Se torne carne Na nossa própria carne Porque esse é todo O mistério de Deus Não há mais para onde ir A palavra Tem que se tornar carne Porque essa é a promessa O mesmo anjo Que visitou Maria Tem visitado a igreja Não há outra coisa Por isso o Espírito Santo Disse que a igreja Sabe o que Deus Está fazendo com a palavra E o único sinal Que nós temos De que iremos no arrebatamento É ver A vida de Cristo Vivendo em nossa própria vida Ele já fez essa demonstração Através do seu profeta E esta vida Tem que estar em nós Não queremos outra coisa É muito tarde É muito tarde Viemos aqui nessa noite Para adorar ao Senhor Jesus Cristo Deixamos muitas coisas Muitas coisas para trás Muitas coisas lícitas E boas Mas viemos aqui Para adorá-lo Porque enquanto nós o adoramos Nós estamos sendo transformados A alegria que vem Da revelação da palavra É o poder de Deus Para nos transformar Amém amados Vejam um monte de discípulos Fracos Da covardade Escondidos no cenário Do alto Lá em cima Com medo da percepção Com medo das críticas Com medo Do que o judeu Primeiro fazia para eles Mas todos receberam A revelação dos seus corações Entrou poder em suas almas Desceram as escadas Glorificando a Deus Parecia que estavam bêbados Mas o medo Saiu dos seus corações Porque agora entrou o forte E o forte era o Senhor Jesus Cristo E nós queremos estar debaixo Dessa mesma dinâmica Amém amados Porque nunca houve um povo Que teve tanta luz Como nós temos luz Luz fotografada Luz como revelação A luz em carne humana Que é a palavra feita a carne Nunca um povo teve Tanto quanto nós temos E isso é maravilhoso Glória a Deus por isso Nós estamos muito próximos De um grande acontecimento Essas estrelas Que apareceram no nascimento de Jesus Foram as mesmas Que apareceram no nascimento Do irmão Brana Agora capta o que eu vou dizer Os astrólogos Estavam à procura de um homem Eles sabiam que aquela estrela Estava anunciando Um poderoso líder sobre a terra E aquela mulher Estava atrás desse homem Por anos ela o procurou Ela estava Estava se localizando Pela posição dos astros Ela sabia pela Latitude e longitude Que mais ou menos Estava naquela região De Jeffersonville Indiana E por anos ela procurou Quando ela viu o profeta Dentro do ônibus Ela sabia que aquele Era o homem Agora capta isso O mundo está esperando Um super homem Um Messias E os astrólogos Apontarão isso Para o anticristo O falso profeta Um homem Que nasceu Debaixo de uma estrela Porque os judeus Esperam o Messias E eles receberão O Papa como Messias Capta isso Esta é a hora Que estamos vivendo Nós sabemos Que aquela estrela Aponta o nascimento Da palavra Em carne humana A palavra é Cristo E ela está se materializando Em nossas vidas Mas o mundo Será enganado Pelo homem do pecado Não será uma máquina Não será uma torre Será um homem Paulo disse O homem Se assentaria No lugar de Deus Querendo parecer Deus E seria adorado Como Deus Em Apocalipse Fala de uma imagem Uma imagem Porque a mídia A televisão Levantaria a imagem Desse homem Como um super homem Todas as suas fotografias Todos os lugares Aonde aparece Um homem simpático Um homem agradável Beijendo as crianças Abraçando os doentes Lavando os pés Das prostitutas Você nunca o verá Com uma imagem negativa Apenas o verá Com uma imagem positiva Porque eles estão Batizando as pessoas Com esse super homem Isso é o que está acontecendo No mundo Então nós sabemos Que a hora é muito tremenda O mundo não saberá Nada a respeito Da encarnação da palavra Mas nós sabemos Porque nós somos Um povo humilde Uma pequena manjedoura O mundo não está Prestando atenção em nós Nós não chamamos A atenção como igreja Nem mesmo o povo Que prega essa mensagem Está olhando para nós Somos humildes Simples Embaixo de um porão Chamados de falso Heresias e tantas coisas Mas nós sabemos O que está acontecendo Em nosso coração Maria guardava Todas as coisas Em seu coração Ela sabia Que ela tinha sido Visitada pelo anjo do Senhor Ela sabia Que a palavra Estava em carne humana Ela estava grávida Você sabe Que algo está em seu coração Sua vida mudou Todos os gostos De coisas mundanas Ficaram para trás Somente é um desejo Em seu coração Ser como Cristo E aquela imagem Que queremos em nossa vida Glória a Deus Não queremos outra coisa Queremos a imagem de Cristo Não queremos parecer em nada Com o mundo Totalmente iguais a Cristo Amém Que Deus possa nos ajudar Nessa noite Viemos aqui mais uma vez Para ficar em sua presença Enquanto cantamos e adoramos Enquanto a palavra é pregada Para que mais de sua imagem Apareça em nós Menos de nós E mais de Cristo Menos do mundo E mais de Cristo Menos de nós mesmos E mais da palavra Amém amados Porque só há uma coisa Que Ele reconhecerá É a vida Nada mais importa Ele não reconhecerá dinheiro Não reconhecerá posição Não reconhecerá linhagem Não reconhecerá nada A única coisa Que Ele reconhecerá É a vida de Cristo Em nossas vidas Nada mais será aceito Estamos lutando por isso Amém E cada obra que você faz Cada boa ação Cada oração que você faz Por alguém que você ama Pela obra Para que ela avance É um tesouro Que você está amontoando no céu E certamente Haverá uma recompensa Para quem servir De todo o coração Amém amados Vida eterna é viver Para os outros Queremos realmente Dar nossas vidas Por nossos irmãos Por essa mensagem Para que ela possa avançar Para que ela possa Ir adiante O último eleito Será o mais difícil De encontrar Gastaremos mais dinheiro Mais esforço Mais oração Porque a medida Que se aproximar Do topo Vai caber só um lá Imagina Essa grande Essa terra Milhões de pessoas Onde Ele estará? Não sei Pode estar aqui Nessa noite Pode estar em algum lugar Na Ásia Em algum lugar Na Europa Em algum lugar Na América Não sei Mas uma hora Esse último Ouvirá a voz E entrará Quando Ele entrar A porta se fecha Agora Não é o homem Que busca Deus É Deus Que busca o homem Deus não está esperando Que essa pessoa Busque Ele Não será assim Deus não faz Os seus negócios Dessa maneira É Ele que busca o homem Quando chegar aquela hora Um toque do Espírito Santo Uma pequena semente Naquele coração E o Espírito Santo Desce ali Joga água naquela semente E ela vem para fora Amém? Não é o homem Que busca Deus A Bíblia fala que O bom pastor Deixou 99 ovelhas Lá no redio E foi atrás Da última ovelha Glória a Deus Por isso Diremos sempre Ser gratos Amados Nós estamos Num tempo De preparação Muito tempo Vindo da igreja Orando Cantando Lendo a mensagem Nos apartando De todo o mundanismo Não queremos Parecerem nada Com o mundo Estamos em muito tempo Nos preparando E isso é a vontade De Deus Porque é de fé E fé E de glória Em glória Que somos transformados Amém? Muito bem Eu quero agradecer Mais uma vez As orações Que foram feitas Por nós Enquanto nós viajamos Eu trago Saudações Do pastor Adão de Marília Do pastor José Mauro De Presidente Prudente Do pastor Rogênio De Arassatuba Onde foram as reuniões E também Do irmão Mauri De Uberlândia Que ajuda O pastor João Pereira Da igreja De Arassatuba De Valparaíso E toda aquela região Irmãos Que nos amam Oram por nós Nós também Os amamos E estamos Debaixo da mesma unção Crêndo na mesma mensagem O pastor Pastor Rogênio Um homem De 32 anos Mas muito corajoso Muito destemido Com um ministério Verdadeiro Tem aberto a palavra Pessoas tem vindo Da ignorância Para a verdade Suas orações Tem curado os enfermos Seus conselhos Tem Unido Casais Isso é maravilhoso Eu gosto de ver um homem Com ministério Ver um homem Com identidade própria Com marca Marca própria Porque isso não se pode imitar A pessoa nasce com isso Ela apenas manifesta Esse dom À medida que Deus Vai colocando ela em ordem Tem passado por dores de parto Tem sido perseguido Tem sido rejeitado Tem sido empurrado Para trás Chamado de falso Mas tem se levantado Como um guerreiro Como um homem Que realmente conhece O seu Deus Que está com a espada Desembanhada na mão Libertando cada alma Que está aprisionada Por credos Por dogmas Por interpretações Erradas da mensagem E Deus o tem ajudado Graças a Deus Por isso Precioso Irmão E então Trago saudações Da igreja Nós pregamos lá Final de semana Sexta, sábado, domingo Mão Pedro esteve conosco Mão Pedro também É conhecido Através das mensagens Que ele prega Muitas pessoas O saudaram Muitas pessoas Vieram até ele Dizendo como foram Ajudados pela pregação Como foram ajudados Pela forma Como ele maneja a palavra E para nós Isso é alegria É prata da casa Quando vemos um homem Sendo usado Mais feliz Nós ficamos Então temos que orar Pelo Mão Pedro Sei que a mensagem Do pastor Rafael Sobre um super sinal Ele levou a fé da igreja Isso tudo é maravilhoso Para nós Saber que também Um dos nossos Tem se levantado Com coragem Desembanhado a espada E Deus tem usado E Deus tem usado ele Poderosamente Seu rebanho está crescendo Para nós é uma alegria Saber que foi levantado Por essa igreja Colocado numa cidade Da maneira correta Da forma correta E vem crescendo na fé E o povo Vem querendo dar mensagem Isso é maravilhoso Nós precisamos De muitas orações Eu tenho compromisso Até fevereiro Todos os meses Eu terei que sair Para atender um chamado Um pastor Que quer Que nós compartilhamos A mensagem Que nós sentemos Para ter companheirismo Então nós precisamos De muita oração Dos irmãos Peço que se lembre De nós todos os dias Porque carregar Esse tipo de mensagem Lógico que Numa proporção pequena Mas você sabe O diabo está contra Essa revelação Ele muitas vezes Vem para desestabilizar Nossas vidas Desestabilizar Nosso sistema nervoso E nos encher De complexos De tantas coisas Mas quando eu sei Que a igreja ora Eu sei que nós vamos avançar E nós venceremos Cada batalha Que vier pela frente Juntos como uma família Amém amados Então que Deus nos ajude Nosso próximo compromisso Agora em setembro Em Citrolândia Uma cidade do Mato Grosso Onde nós teremos também Uma reunião de ministros Junto com reuniões Com a igreja O pastor Aldrin Um pastor precioso Um dia quero trazê-lo aqui também Preciosa alma Um verdadeiro soldado Que maneja essa espada também Um rebanho Que também nos conhece Também nos ama E quero que a gente Compartilhe o dom Lá com a igreja dele Nos assiste pela internet Tem feito gravações Tem dividido As nossas gravações Com o seu rebanho E agora Quero que a gente vá lá Pessoalmente Estaremos orando por ele E por sua igreja Amém meus amados irmãos Muito bem Dia sete Segunda-feira Nós vamos ter A reunião da família E um trabalho E um trabalho com os jovens Os pais Sabem Quão importante é A presença dos pais No trabalho com os jovens Nós vamos lá Haverá um trabalho De perguntas e respostas Nós queremos vê-los Se desenvolver Porque a gente sabe Que eles precisam Se alimentar Da mensagem Para o arrebatamento Como nós precisamos Da palavra Eles também precisam E nós estamos fazendo isso Em forma de uma pequena competição Para despertar neles O gosto pela leitura E à medida que eles Respondem as perguntas Isso fica no subconsciente deles Desce para o coração Porque eles estão lendo A mensagem do Mombrano Debaixo da liderança Do irmão Márcio Há uma equipe de apoio Então nós teremos Nossa reunião Teremos o café da manhã Lá Às oito da manhã Teremos um culto depois Depois teremos almoço À tarde o trabalho com os jovens Segunda-feira Então É um dia totalmente Onde a gente vai Aumentar os nossos laços Uns com os outros Vamos conhecer mais uns aos outros Vamos ouvir mais Os testemunhos uns dos outros E dar valor A tudo que Deus tem feito Aqui na igreja Enquanto nós também vamos ter Uma assembleia lá Mesmo que informal A respeito de uma provável Mudança da igreja E vamos apresentar um projeto Um plano que os nossos Administradores apresentaram Para a mudança da igreja E eu creio que será muito bom Será muito oportuno E queremos chegar Aonde Deus quer que nós cheguemos Aonde Deus nos viu Queremos colocar nossos passos Então Será uma reunião importante Nós estamos pedindo Uma contribuição de 30 real Por família Mas se você não puder Não se preocupe Haverá para todo mundo lá Agora Você sabe Ninguém é tão pobre Que não possa dar Nem tão rico Que não possa receber Haverá almoço Haverá café da manhã Haverá lanche à tarde Vamos juntar nossas forças Dar o dinheiro lá Para o irmão Para o irmão Carlos Que estará comprando a carne E toda a comida E assim todos Se sentirão Se sentirão à vontade Ninguém ficará constrangido Lembre-se que Segunda-feira É feriado E nós não temos como correr Para comprar a comida Nós precisamos comprá-la Antes do domingo Então gostaria que vocês Colocassem isso Nos seus corações Apenas para a gente Se juntar Como uma família E nós não queremos Mexer no dinheiro Da construção Por isso precisamos Fazer algo Que as famílias Se juntem Amém amados Às vezes nós gastamos 15 reais No lanche aqui na esquina E às vezes estamos lá sozinhos Vamos nos juntar Como uma família Virar os irmãos De Blumenau De Brusque Juntar aqui Para nós termos Um dia de confraternização Amém Eu creio que será maravilhoso Sábado nós Não vamos ter trabalho lá Nem café da manhã As nossas irmãs Que trabalham na cozinha Estão dispensadas Para sábado Apenas alguns homens Que estão lá acabando Algumas coisinhas Que serão úteis Para o dia O dia primeiro Então inclusive Não vai ter nem almoço lá Nós vamos guardar Todos esses recursos Para segunda-feira Então tudo tranquilo Não haverá necessidade De ter o café da manhã A gente já vai de casa Já satisfeito Vai lá Faz o que tem que fazer E vem almoçar em casa Se não dá tanto trabalho Para as irmãs Já que segunda-feira Será um dia bem Bem ocupado E nós queremos A cooperação de todos Para isso Amém Vamos nos colocar de pé Então preciosos irmãos E vamos ler a Bíblia Isaías 49 A partir do versículo 7 Aqui está uma profecia A respeito da restauração Da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo A igreja como um povo Que outrora foi desamparado Mas agora é um povo amparado Ela é agora uma mulher casada Ela era agora uma igreja Que recebeu as vestimentas Que está com as suas vestes brancas Mas aqui trata da profecia Do que Deus faria com a igreja E o que Ele já tem feito E Ele está aumentando Essa graça sobre nós E eu quero falar a respeito De uma palavrinha De uma mensagem Que a gente recebeu esses dias Chamada Um estandarte Um estandarte É algo que Deus dá para nós Para que nós olhemos para aquilo Como um marco Como uma forma de trazer unidade E de mostrar Quão forte nós somos Uma nação Ela é representada Por sua bandeira Na bandeira está Está o lema Estão as riquezas E as forças de um país Ali está o brasão E quando um povo Se junta ao redor De sua bandeira Eles formam uma unidade E ali está expressada A força daquela nação Por isso que quando o homem Foi à lua Depois que os americanos Pisaram na lua A primeira coisa que fizeram Foi fincar um marco Colocar um estandarte Colocar a bandeira Para dizer ao mundo Nós somos fortes Nós podemos Nós somos um só povo Quando o homem pisou na lua O presidente dos Estados Unidos Disse Pela primeira vez Na história da humanidade Nesse instante agora Somos uma só pessoa Ele disse isso Quando aquela bandeira Foi fincada na lua Agora nós sabemos que Que muitas vezes o homem Levanta Esses estandartes E tudo que o homem faz Acaba em fracasso Onde estão os faraós Túmulos Cidades debaixo de Dez, quinze metros de barro Onde está a torre de Babel Virou poeira Onde está a Babilônia Virou poeira Onde está aquela folha de figueira Que Adão e Eva fizeram Para colocar ao redor de si Virou nada Um time de futebol Tem uma bandeira Um estandarte Uma nação tem uma bandeira Um estandarte Mas tudo que o homem faz Está fadado ao fracasso Não há nada Que o homem faça Que não é um fracasso Ou que não será fracassado Tudo que o homem faz Falhará Mas Deus também tem feito Estandarte para nós Há algo para o qual olhar Para fixar os olhos Para mostrar que Ele está presente Para mostrar Consegure a sua palavra Por isso Deus nos deu A palavra de Deus Para colocarmos Nossa fé sobre ela Qualquer outra coisa Vai falhar Mas a palavra de Deus Não falhará Passará os céus e a terra Mas a palavra não falhará E nessa noite Nós estamos olhando Para um estandarte De que Jesus Cristo É o mesmo ontem E hoje e eternamente E Ele se aproximou da igreja Deixou-se ser fotografado Aquela fotografia Para nós É um estandarte De que Ele é o mesmo Ontem e hoje e eternamente O mesmo Jesus Cristo Que Abraão viu O mesmo que Moisés viu O mesmo que Saulo viu O mesmo que esteve Sobre a tenda no deserto Esse mesmo Jesus Está conosco nessa noite Nós temos uma mensagem Temos algo para o que olhar Ninguém mais tem Mas nós temos Se fala Olha eu não preciso Se Deus deu Eu preciso Se Deus deu Eu preciso E esse estandarte Passará os céus e a terra Mas Ele não cairá Porque foi Deus que mandou Amém amados Vamos ler a Bíblia Assim diz o Senhor O Redentor de Israel O Seu Santo A alma desprezada Quando você vê um A com crase Você poderia colocar assim Para A alma Desprezada É um O sujeito está oculto ali Está se referindo a alguém A alma A alguém Ao que as nações Abominam Ao servo Dos que dominam Os reis o verão E se levantarão Os príncipes Diante de ti Se inclinarão Por amor do Senhor Que é fiel E do Santo de Israel Que te escolheu Aqui está falando de Jesus Cristo Assim diz o Senhor No tempo favorável Te ouvi E no dia da salvação Te ajudei E te guardarei E te darei Por conserto do povo Para Restaurares a terra E lhe dares em herança As herdades Assoladas Agora veja Um tempo de restauração De trazer de volta A igreja Tudo que foi tirado dela Toda a glória Todo o poder Toda a palavra Por isso Deus enviaria Profeta Elias Para restaurar Todas as coisas Por isso em Atos 3 Diz que Jesus Não retornaria A terra Sem que tudo Fosse restaurado Deus teria um servo aqui E Deus estaria dentro desse servo Amém Aleluias Para dizeres aos presos Saí Nós ouvimos uma voz Sai dela povo meu Nós ouvimos uma voz Nós éramos escravos Num sistema religioso E nós ouvimos uma voz Sai É como a palavra falada Dita para Lázaro Lázaro Sai para fora Aquela era a palavra falada E você ouviu a palavra falada Sai dela povo meu E aos que estão em trevas Aparecei Eles Pastarão Nos caminhos E em todos os lugares Altos Terão o seu pasto Nunca terão fome Nem sede Agora veja isso Uma igreja alimentada Uma igreja Suprida Uma igreja abençoada Nem a calma Nem o sol Os afligirá Lembre-se De noite havia um pilar de fogo De dia uma nuvem Amém amados Porque o que se compadece deles Os guiará Quem está nos guiando É o Senhor Jesus Cristo Amém E os levará Mansamente Aos mananciais Das águas A um rio Cujas correntes Alegam a cidade de Deus Amém Lembre-se que Paulo disse Em Efésios 5 Ninguém nunca Aborreceu a sua carne Antes A alimenta E sustenta Como o Senhor A igreja Quem tem nos sustentado É o Espírito Santo Através dessa mensagem Amém amados Nunca um povo Teve tanta comida Teve tanto pasto Tanta bênção Como a igreja Dos dias de hoje E falei de todos Os meus montes Um caminho E as minhas veredas Serão exaltadas Veja Ali haverá um alto caminho Eis que estes virão de longe E eis que aqueles Do norte Do ocidente E aqueles outros Da terra Sinim Exultai Os céus E alegra-te Tu terra E vós Montes Estalai De júbilo Porque o Senhor Consolou o seu povo E dos seus filhos Se compadecerá Mas seão diz Já me desamparou o Senhor E o Senhor Se esqueceu de mim Pode uma mulher Esquecer-se Tanto de seu filho Que cria Que se não Compadeça dele Do filho Do seu ventre Mas ainda que esta Se esquecesse Eu Todavia Me não esquecerei De ter Amém amados Eu não posso imaginar Uma mãe Que esquece do seu filho Mas existe Eu falei com um casal Esse final de semana Um homem Muito amável Nós gostamos muito De dele e de sua família E ele teve um primeiro casamento Onde sua esposa Abandonou a família Deixou ele com duas crianças E foi embora Ainda que uma mãe Abandone o seu filho Eu não me esquecerei De ter Você pode orar Você pode deitar seguro Deus não esquece de você Talvez eu me esqueço Passo por você Não pego na sua mão Não te cumprimento Você me pede alguma coisa Eu esqueço Mas Deus não se esquece de ter Eis que nas palmas Mas das minhas mãos Te tenho gravado Não na boca Minhas ovelhas Estão nas minhas mãos Você está Nas palmas Das mãos de Deus E ele não esquece você Eu não posso ler Não consigo Mas um astrólogo Consegue ler em minha mão E ele sabe Quantos filhos eu tenho Ele sabe Que dia que eu nasci E até sabe O dia que eu vou morrer Porque na palma da minha mão Está a carta Da minha vida Na palma de Deus Está a nossa vida Ele sabe tudo a seu respeito Ele sabe teu nome Ele sabe o dia que você nasceu Ele sabe por onde você tem que passar Deus conhece cada pedaço Da nossa vida Se nós pudéssemos Simplesmente Entregar nossa vida Nas mãos dele Dizer Senhor Eu estou em tuas mãos E tu não vais me desamparar Senhor Meus amigos podem me deixar Mas ele não vai me deixar Amém amados Os teus muros estão continuamente Perante mim Os teus filhos Pressurosamente Quer dizer com pressa Virão Mas os teus destruidores E os teus assoladores Sairão para fora de ti Levanta os teus olhos ao redor E olha Todos estes Que se ajuntam Vêm a ti Vivo eu Diz o Senhor Que de todos estes Te vestirás Como de um ornamento E te cingirás deles Como noiva Porque nos teus desertos E nos teus lugares solitários Na tua terra destruída Te verás agora Apertada de moradores E os que Te devoravam Se afastarão Para longe de ti Até mesmo os filhos Da tua orfandade Dirão aos teus ouvidos Muito estreito Para mim Este lugar Aparta-te de mim Para que possa habitar nele E dirás no teu coração Quem me gerou estes Pois eu estava desfilhada E solitária Entrará em cativeiro E me retirará Quem então me criou estes Eis que eu fui deixada sozinho E estes Onde estavam Assim diz o Senhor Eis que levantarei a minha mão Para as nações E ante os povos Arvorarei a minha bandeira Deus teria Um estandarte Algo Para nós olharmos E nós temos nessa noite Um estandarte Temos algo para olhar Temos o pilar de fogo Temos a nuvem Temos um profeta Temos a Bíblia Amém? Você um dia pensou Que você estava sozinho Como Elias estava Olha ao seu redor Quantos Deus tem trazido Quantos Deus tem guardado Quantos não tropeçaram Quantos tem crido nessa mensagem Quantos não tropeçaram nessa pedra Então trarão os teus filhos nos braços E as tuas filhas serão levadas sobre os ombros E os reis serão os teus aios E as suas princesas As tuas amas Diante de ti se inclinarão Com o rosto em terra E lamberão o pó dos teus pés E saberás Que eu sou o Senhor E que os que confiam em mim Não serão confundidos Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor Por certo que os presos se tirarão ao valente E a presa do tirano escapará Porque eu contenderei com os que contendem contigo E os teus filhos eu remirei E sustentarei os teus opressores Com a sua própria carne E com o seu próprio sangue se embriagarão Como com o mosto E toda carne saberá Que eu sou o Senhor O teu Salvador E o teu Redentor O forte de Jacó Nenhum poder Nenhuma religião Nenhum governo Nenhuma força satânica Pôde segurar um eleito Porque foi Deus Quem nos livrou Do poder das trevas Foi Deus quem nos tirou Do engano religioso Foi Deus quem nos tirou Do seio da nossa família Foi Deus quem nos tirou Daqueles que iam para o inferno Ele mesmo Estendeu a sua mão E nos resgatou Se Deus é por nós Quem será contra nós? De todos os povos Ninguém pode segurar o eleito Porque eles estão nas palmas Das mãos de Deus É Deus quem nos sustenta É Deus quem nos liberta É Deus quem nos livra Amém? E temos saído nesta hora Porque a cabeça se manifestou O corpo tem que seguir a cabeça Glória a Jesus Cristo Amém amados Creia nisso amado Creia de todo o seu coração Amém Vamos orar Precioso Jesus Cristo Queremos agradecer a ti Porque temos um estandarte Nesta noite Estamos expondo o sinal Perante todos Estamos dizendo que Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje e eternamente Porque o mesmo sinal Messiânico Que foi mostrado Para Abraão O mesmo sinal Que foi mostrado Aos judeus Esse mesmo sinal Tem sido mostrado Ao povo eleito Aqui no tempo do fim Por isso nós te benizemos Por isso Senhor Temos algo para olhar A ciência fotografou Está apontado na Bíblia Está apontado por toda a história Não só isso Mas em nossos corações A luz tem brilhado Lá dentro do nosso coração A luz raiou Nós sabemos que a palavra Está manifestada Nós sabemos que a palavra Está revelada E ela está em carne humana Nesta noite Obrigado Senhor Mesmo que nós não a víssemos Fotografada Mas nós sabemos Que ela está revelada Que ela está manifestada Porque nós temos visto O cumprimento da escritura Deus é luz E toda vez que a palavra Se cumpre Ela é luz Obrigado Senhor Nós te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Assentai-vos Preciosos irmãos Para nós é um grande privilégio Realmente Ter Algo para olhar E para o que nós Estamos olhando Não foi algo que um homem fez Não foi um líder religioso Não foi uma denominação Não foi a ciência Não foi nada que alguém fez Foi Deus que fez isso para nós E podemos olhar para isso Sem nos embaraçar Não iremos adorar isso Não iremos nos curvar diante disso Mas para nós É um sinal claro Do quanto ele nos ama É um sinal claro De quanto ele nos quer É um sinal claro De como ele tem nos tirado Da confusão religiosa E nos trazido a uma terra Que emana leite e mel Porque nós estamos alimentados Por essa mensagem Ela fala conosco E nós falamos com ela Ela nos alimenta Ela nos esclarece Ela abre os nossos olhos Nós não estamos confusos Graças a Deus por isso Amém Muito bem Mombana também tomou a mensagem Em São João capítulo 12 Verso 32 Quando Jesus disse E eu Quando for levantado Da terra Todos atrairei a mim No meu modo de entender Isso foi no Calvário Quando ele foi levantado Naquela cruz Como a serpente Foi levantada no deserto E todo aquele que olhasse Para aquela serpente Era salvo Não precisava nem orar Era só olhar Da mesma forma Foi Jesus Cristo Levantado acima Das denominações E cada um que olha Para aquela cruz O sangue derramado no Calvário É curado É salvo É libertado Mas eu também creio Que Ele foi levantado Como um estandarte Nesse tempo do fim Através do pilar de fogo E através dessa nuvem Quando eu for levantado Sim O mesmo ontem Hoje eternamente Agora não mais para morrer Mas sim agora para reclamar Aquilo pelo qual ele morreu No Calvário E intercedeu durante as sete ervas Ele veio para reclamar Depois que ele conquistou o preço Da redenção Como dono legítimo Ele pode vir agora E reclamar E cada um de nós Somos uma joia Na coroa de Cristo Se você está aqui É porque ele reclamou você Lembre-se Que quando o diabo Quis ir andar pelo Jesus disse Era pelo Toda demonstração De coragem Que você está tendo Que você vai me seguir E assim por diante Que eu não devo morrer E aquela coisa toda Olha Satanás Te pediu Para Te cirandar Mas eu roguei por ti O diabo cirandou Pedro Mas ele só não caiu Porque ele estava Nas palmas Das mãos de Deus A exemplo dos sete mensageiros Estão na mão direita De Deus Sustentados por Deus Nenhuma denominação Sustentou esses homens Eles foram totalmente sustentados Pela palavra E pelo Espírito Santo Um dia Um dia Alguém disse ao profeta Você está arruinando O seu ministério Com essa mensagem Ele disse assim O ministério não é meu É dele É Deus que me sustenta Amém amados O ministério não é nosso Não sou eu que me sustento Nem mesmo a igreja me sustenta É ele que me sustenta Amém Não é você que sustenta a mensagem É a mensagem que sustenta você Amém amados Glória a Deus por isso Não há nada que eu possa fazer Tudo já está feito Se tem uma coisa que eu amo É saber que não é eu que sustento a mensagem É ela que me sustenta Porque Deus não colocaria Essa mensagem na mão de um homem tão fraco Pelo contrário Põe um homem fraco Nas mãos dele E é isso que conta Graças a Deus por isso amados Então Mombana Expressando um pouquinho essa palavra Estandarte Eu quero ler isso no parágrafo 50 Da mensagem Um estandarte Achei isso especial Enquanto meditava sobre isso Eu estava olhando Nós estamos vivendo uma hora muito especial para nós Para nós Os que cremos Que nós estamos confusos Mas a gente viaja E ouve algumas pessoas comentarem Coisas que alguns pastores estão fazendo Alguns homens que tem essa mensagem na mão Que deveriam estar levantando esse estandarte Por não conseguir entender esse ministério Tem até dito Pô, olha Vamos até tirar os quadros da igreja Para não causar confusão Se ele entendesse Se ele entendesse Que esse é o nosso estandarte Que Deus fez isso Para que nós pudéssemos realmente levantar essa bandeira de vitória Para mostrar o mesmo ontem e hoje eternamente Amém amados Então o que é um estandarte? Veja Um estandarte Um estandarte Todos sabemos o que é um estandarte É algo que é Em comemoração Comemoração Algo que foi levantado Para as pessoas olharem É algo posto diante de você E Deus prometeu Que haveria um estandarte levantado Haveria uma bandeira levantada Amém Como o homem foi a lua lá Ele botou uma bandeira Nós chegamos aqui Nós podemos Nós somos fortes Em comemoração Fincar a bandeira Com as cores do país Nossa bandeira é Cristo Depois que 500 pregadores Quiseram se reunir Para desmascarar o profeta Desfazer a cura divina Desfazer essa mensagem Deus se levantou A favor do seu profeta E levantou um estandarte E disse o cientista A máquina Não ia captar psicologia A luz bateu na câmera É verdade Amém amados Moisés não pôde fotografá-la Saulo tampouco Mas agora Além de tê-la Como revelação Em nossa alma Além de tê-la como A verdade Esclarecida Temos a ciência Para provar De que ele de fato É o mesmo ontem Hoje e eternamente Amém Ele é luz Glória a Jesus Cristo Não vão ficar rodando Não vão ficar rodando muito Em volta disso Eu sei Então Comparando uma coisa Com uma outra Comparando uma coisa Com outra O homem Ele tem uma tendência Para criar algo Para mostrar aquilo Que ele fez Por isso que nós temos As marcas As indústrias Cada marca Que você lê aí Você vê um símbolo Num sapato Num computador Num carro Aquilo é uma bandeira Aquilo significa Criatividade Poder Vantagem competitiva Tantos cavalos a mais Tanto de tecnologia Mais rápido Mais veloz Mais poderoso Não estraga Não pega vírus São bandeiras São marcas Que são levantadas São bandeiras O escudo de um país É uma bandeira Um símbolo de poder Sim Então o homem Está sempre tentando Fazer isso Olha aqui eu cheguei Aqui está a minha marca Aqui eu fiz isso Isso não passa De uma coisa animalesca Por isso todos os animais Têm que deixar um selo Uma marca Por onde eles passam Para mostrar É meu Minha propriedade Minha marca Eu conquistei Isso aqui se trata De minha propriedade Amém Por isso que quando Um predador Quando ele Domina um harém A primeira coisa Que ele faz É expulsar os machos E matar todos os filhotes Do macho vencido Para dizer Agora É a minha marca Agora É o meu sangue Toda nação faz isso Toda igreja Quer conquistar outra E botar sua bandeira Sim O mundo inteiro Quer tornar todos católicos Os outros Todos testemunhos de Jeová Os outros Todos adventistas Cada um tem uma bandeira Uma marca Mas uma coisa certa Tudo que o homem fez Cai Onde está a torre de Babel Poeira Onde está a Grécia Poeira Onde está a Babilônia Poeira Onde está a Roma Poeira Amém amados Nações Tem caído E hoje Não passa Na história Mas uma coisa Não tem sido destruída Tem passado Pelo fogo Que é a palavra De Deus Passarão os céus E a terra Veja Nós temos que ter Algum lugar Onde pôr nossa fé E eu não vou botar Minha fé Em cima de mim mesmo Ou em cima De algum homem Ou de uma marca Ou de uma bandeira Hoje nós vemos Muitos homens Nessa nação Que eram grandes homens Para os quais Muitos de nós Olhamos Que para nós Esses homens Eram absolutos E a gente queria saber A opinião deles Olha O que o fulano fala Se o fulano concordar Então eu aceito Muitos desses Já morreram Muitos Vivem de uma De uma história do passado Muitos estão inoperante Deus tem levantado Uma outra geração De pregadores Homens que estão Colocando o povo Na terra da promessa Jovens Um pastor Rafael Pastor Marcelo Pastor Rogênio Samuel Lopes De Campo Grande Samuel de Cristo Homens novos Que estão levando O povo à terra prometida Muitos desses velhos Homens Que pareciam ser Indestrutíveis Os homens Que tinham Interpretação Ficaram para trás Até mesmo nós Se não vigiarmos E não Permanecermos Humildes Daqui a pouco Se levantará um outro E nós passaremos Por isso Marco 16 Não é para fazer Um grande homem Todo homem Que crê em Marco 16 De orar para os enfermos Se ele não ficar humilde Daqui a pouco Ele já passou também Amém? Porque tudo que o homem faz Tem que cair Por isso Nós não podemos colocar Nossa fé em outra coisa A não ser na palavra De Deus E isso é maravilhoso Por isso nós podemos dizer Graças a Deus Amém? Graças a Jesus Cristo Então Quando Deus Estava construindo Esses estandartes Por toda a Bíblia Nós temos algumas Experiências Uma coisa muito tremenda Na Bíblia A arca de Noé O que foi a arca? A arca foi um estandarte Quando O julgamento Caiu sobre a terra Noé podia olhar Para aquela arca E saber Que foi Deus Que mandou ele fazer Daquele jeito Suas divisões Seu tamanho Sua altura Seu comprimento A forma como ele Betomou a arca Ele sabia Que ele podia Botar toda a sua família Debaixo daquele sinal E aquilo subsistiria O grande julgamento Moisés sabia Que o sangue na porta Seria o estandarte Para o seu povo Ele meteu Toda a sua família Debaixo do sangue E a morte passou E não pôde golpear Os que estavam Debaixo do sangue Quando Moisés Tirou o povo do Egito É uma coisa Impressionante isso Se você parar Para pensar um pouquinho É tão tremendo A Bona fala Que Deus estava Em Moisés E na vara Que tem na mão Uma vara Joga ela no chão Virou uma serpente Tome-a de novo Virou uma vara Daquela hora em diante Lá estava aquele homem Velho 80 anos Aquela barba Sem aparar A pele flácida O rosto marcado Pelo sol e pelo vento Homem humilde Carregando uma vara Onde tu vai Moisés Vou invadir o Egito A invasão De um homem só Mas quando ele levantava A vara O julgamento caía Quando o povo Via Moisés Levantar a vara O povo sabia Deus levantou a bandeira Era um estandarte Aquela vara Chamou as rãs Chamou as pulgas Abriu o mar vermelho Foi verdade Amados Deus nunca deixou Sua igreja Ser um estandarte Por isso Nós nessa noite Podemos estar firmes Deus levantou A bandeira Para a sua igreja E nós podemos dizer A satanás Isso satanás Não é falso É a mesma luz Que Moisés viu É a mesma luz Que Saulo viu É a mesma luz Que Pedro viu É a mesma luz De Gênesis Deus é uma luz Vocês não estão felizes? Claro que estamos felizes Nós temos ali Uma placa de igreja Com um símbolo Nós temos um estandarte Um profeta E sobre ele O mesmo pilar de fogo O mesmo ontem Hoje Eternamente O mesmo sinal Que Moisés viu O melhor Que Abraão viu O mesmo sinal Que Natanael viu O mesmo sinal Que Pedro viu O mesmo sinal Que a mulher do poço viu Por isso sabemos Que esse era o sinal Do filho do homem Isso para nós É tão extraordinário Que olha Eu vou dizer bem a verdade Sabe Existe um Missionário Chamado David Livingstone Ele era um médico E ele tinha no coração Pregar os índios E por anos Ele lutou Tentando entrar No meio dos índios E ele não conseguia Nem como médico E um dia ele conseguiu Entrar em contato Com o chefe da tribo O líder E quando ele mostrou Suas intenções Para o chefe Da tribo Então o chefe Mandou trazer Duas taças de vinho E disse Se você fizer um pacto De sangue comigo Você poderá Entrar no nosso meio Trouxeram Duas taças De vinho Cada um Cortou uma veia Espirou sangue Dentro do cálice E misturaram com vinho E os dois tomaram E o chefe Pediu ao missionário Eu quero sua blusa Como um sinal E o missionário disse Eu quero a sua vara Como um sinal O médico lhe deu A sua vestimenta O chefe deu A sua vara O seu cetro E daquela hora em diante Ele teve livre acesso Por entre os nativos Mas quando ele estava Caminhando pelas matas E quando os nativos O perseguiam Os nativos podiam Furar ele com uma lança Ele pegava a vara E levantava Dentro dos nativos Eles se ajoelhavam E aquele era o estandarte Que ele carregava em sua mão Pois eles sabiam Que aquela vara Era sagrada O povo de Deus Tem que ter um estandarte Algo para carregar Em seu coração Para saber Foi Deus que nos deu Foi um sinal Que Deus deu para nós De que ele é o mesmo Ontem, hoje e eternamente Amém amados Eu penso que isso é muito maravilhoso Quando a gente pode olhar Para isso de uma forma correta De uma forma Sem superstição Agora Um estandarte Nada mais é Do que um sinal De autoridade Quando o missionário Levantava a vara Era um sinal De autoridade Perante os índios De que ele Era um homem Que eles tinham Que respeitar Quando Moisés Levantava aquela vara O povo sabia Que Deus estava na vara Estava em Moisés O povo temia Deus tem dado Para nós também Um estandarte Que quando o diabo Vê isso Ele treme E esse estandarte Nada mais é Do que o batismo Com o Espírito Santo Quando ele vê A vida de Cristo Em nós Pode estar certo Ele sabe Que não pode entrar Naquela casa Ele sabe Que feitiçaria Não funciona Mal olhado Não funciona Inveja Não funciona Pelejar Contra aquele homem Não adianta Porque ali está O estandarte Que é o Espírito Santo Glória a Deus Aleluias Agora As vezes a gente Não consegue ver isso Um no outro Mas o diabo Sabe que tem Vendo eu o sinal Eu passo por cima Amém Agora Eu quero ler um pouquinho Sobre poder e autoridade Essa vara Esse poder Esse estandarte Nós não temos poder Disse o profeta E graças a Deus Por isso Nenhum homem Tem poder para nada Olha Quem está dizendo isso Foi o homem Que mais fez milagre Em toda a história Da humanidade Se teve um homem Que por isso E já que Era ele Ele falou Nós não temos poder nenhum Não temos poder Nós temos autoridade Não é o poder É autoridade Não precisamos de poder Cristo tem o poder Mas temos autoridade Amém? Há um bocado de diferença Ele foi aquele que venceu Ele venceu E nos deu autoridade Ele tem o poder Mas nós temos a autoridade Exatamente como qualquer Embaixador Que vai a outro país Por isso que Quando a gente vai A gente anda pelas ruas Às vezes você vê Homens Pequena estatura Não muito encorpados Com a farda De um policial Aquele homem Vai para o meio da rua Aquela farda E ele trila o apito Meu amigo Não importa Quão potente Seja a carreta Ou quão potente Seja o carro O que for Ele só levanta a mão Trila o apito E pode estar certo Que o pneu Frita no asfalto Aquele mesmo carro Faria dele um sanduíche De hambúrguer Ele não tem poder Para segurar aquele carro Nem mesmo uma moto Ele consegue segurar Mas o que ele tem? Toda a lei Do país Está atrás dele Para sustentá-lo Pense um pouquinho Como pai de família Como mãe Como pastor Como diácono Como membro Do corpo de Cristo Com o Espírito Santo Que você tem Você não tem poder Mas quando você Se levanta para orar Quando você se levanta Para dizer Está escrito Quando você se levanta Em sua posição Sob esta pedra Ele ficarei A minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela E vou dizer uma coisa Isso não é só para o pastor É para qualquer um de nós Esses sinais Seguirão aos que crerem Vocês lembram da história Daquela irmã Que estava com aquela criança Na filha de oração Mombrando em orar pela criança A criança estava enferma E nisso Uma mulher dentro da igreja Começou a se compadecer Daquela mãe Porque a criança Estava muito mal E o Espírito Santo Disse Olha Vai lá e ore pela criança Na hora Ela começou a lutar Contra o Espírito Santo E ela começou a pensar Assim Mas por que eu devo orar Se logo ali na frente Uma irmã vai orar por ela Ali está seu profeta E o Espírito começou a incomodar Ela Não é para você orar Você tem que orar Eu quero que você ore E ela muito tímida Muito encabulada Por fim Para poder acalmar Aquela voz Ela chegou na mãe E falou Senhora A senhora permite Que eu faça uma oração Para a sua criança Oh pois não irmã Ela impôs as mãos E orou pela criança E sentou-se no banco Agora mais calma Aquela pressão já saiu Nem mais um complexo E a criança foi avançando Com a mãe Até chegar no profeta Quando Mombrando Colocou as mãos sobre ela O Espírito Logo disse para ele Olha A criança já está curada Aquela irmã lá Já orou por ele Deus abençoe irmã E esses sinais Seguirão aos que creem Quantas de nossas crianças Tem até orado por pais E os pais foram curados Animais foram curados Poder? Não Autoridade Em meu nome Expulsarão os demônios Amém Que tipo de igreja Temos que ser Um povo vitorioso Não um bando de Pessoas desorientadas Sai correndo pela rua Desesperado Calma Aqui está um embaixador Eu tenho sido Eu tenho Eu tenho Eu tenho sido batizado Em nome de Jesus Cristo Estou sepultado Para a velha vida E sou um cidadão do céu Carregue meu coração O nome de Jesus Cristo Dá licença Amém Isso é autoridade Amados É onde nós temos que chegar E quando um homem ou mulher Está vestido com a armadura Completa de Deus Não é poder É autoridade do alto Quando ele fala Quando ela fala Demônios clamarão E freios rangerão Até a própria morte Estremecerá E sepulcros se abrirão Diante da autoridade De Jesus Cristo Que ele Deu a sua igreja Todos sabem disso Esses sinais Seguirão Aqueles Que creem Amém Aleluias Glória a Deus Deixe sua mão se levantar Com sua luva branca No caso do guarda E todo carro parará E ele não tem suficiente poder Talvez para parar uma bicicleta Mas tem autoridade Para parar qualquer coisa Que passe por aquela rua Por que? A lei inteira de Fênix Da cidade Do país Está dando-lhe respaldo E um cristão Que está morto Sepultado E ressuscitou com ele Em sua ressurreição Nos lugares celestiais Veja Se estamos mortos com ele Então também estamos Ressuscitados com ele Porque o corpo vai Aonde a cabeça está E ele é a cabeça E este é o corpo E não será Mas agora Já estamos assentados Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Com todo o poder do diabo Conquistado E debaixo dos nossos pés Autoridade Autoridade Aí está o estandarte É a mão que levanta Que conta Amém Glória a Jesus Cristo Por isso Aqueles magos do Oriente Onde eu quero chegar Nessa noite Para terminar Os magos do Oriente Estavam olhando Para aquela estrela Eles sabiam De acordo com a profecia Uma estrela Nascerá em Jacó Jacó e Israel Quando eles viram a estrela Eles saíram perguntando Onde está ele O rei dos judeus Porque temos um estandarte Deus colocou uma estrela lá em cima Ela está dizendo Que o rei está na terra Onde está ele E nós podemos dizer Que a hora chegou Temos água para olhar As mesmas três estrelas Que nasceram Que apareceram No nascimento de Jesus Para dizer que a palavra Tinha nascido As mesmas três estrelas No nascimento do Mumbrana Para dizer que a palavra Tinha nascido As mesmas três estrelas Seriam para dizer Que esta é a hora Em que a igreja Se levantará Com uma palavra Feita a carne Eu estou inventando Não Tem um estandarte Ou não é verdade Um estandarte É uma bandeira É algo para que você Possa olhar E para dizer A hora chegou Que tipo De pessoas Nós seremos Daqui para frente Eu não estou esperando Nada mais Do que a palavra Feita a carne E quando ela está Está em carne humana Ela é capaz De discernir Os pensamentos Do coração Ela é capaz De criar Ela é capaz De ensinar Ela é capaz De alimentar Ela é capaz De chamar A família Para debaixo do sinal Como Raabe Chamou sua família Para debaixo do sinal Amém amados Que Deus possa Nos ajudar Nesta noite Vamos nos pôr de pé Glória a Jesus Cristo Glória a Deus Aleluias Vamos curvar Nossas frontes Por um instante Aleluias Glória a Jesus Cristo Glória a Jesus Cristo Aleluias Agora Eu sou um homem Sem instrução Não tenho instrução Alguma E eu acho Que o Senhor Só me deu Um pequeno dom Para operar Através dele E agora Quando Jesus disse Quando ele esteve Aqui na terra As coisas que ele fez Nós também faríamos E Jesus E Jesus foi o estandarte De Deus Ao fazer isso Pôde dizer a Felipe Onde ele esteve Dizer a mulher Acerca do seu fluxo De sangue E tudo mais E onde a moeda Estava Na boca do peixe Ou algo assim Que a mulher Que Ela estava vivendo Em adultério Ou qualquer coisa assim Isso sem dúvida Foi uma confirmação De que ele era o Messias Agora veja Aquele judeu firme Felipe Ou melhor Natanael veio Natanael era um estudioso Um verdadeiro ortodoxo E quando viu Jesus Ele mal podia crer nele E ele disse Eis um israelita Em quem não há dolo Ele disse Quando me conheces mestre Diz Antes que Felipe te chamasse Ele disse Rabi Tu és o filho de Deus O rei de Israel A mulher junto ao poço Diz Não tenho marido Ele disse Sim Tem cinco Ela disse Sabemos que quando o Messias vier Ele nos dirá essas coisas Mas quem és tu? Ele disse Eu sou Sabemos que esse vai ser o estandarte E se Jesus Cristo É o mesmo estandarte ontem Hoje e eternamente Ele fará a mesma coisa Se puder tomar O coração humano Amém? Crê você nisso? Vamos curvar as nossas cabeças Por um instante Irmão Arley Pega oração por um amigo Chamado Sandro Que está na UTI Com infecção generalizada Vamos curvar nossas frontes E vamos orar Senhor Jesus Cristo Obrigado por teu precioso amor Tu nos amas tanto Senhor Não nos deixasse sem uma bandeira O Senhor deu uma bandeira pra nós Um estandarte E que Jesus Cristo O mesmo Jesus que andou aqui Há dois mil anos atrás O mesmo Jesus que apareceu pra Abraão O mesmo que guiou o povo do deserto O mesmo que apareceu a Saulo O mesmo que tirou o pedo da prisão É o mesmo que tem vindo a nós Não foi nós que fizemos isso Se fosse um homem Que tivesse feito isso Já tinha caído Já tinha sido desacreditado Porque faz mais de 50 anos Que o Senhor saiu de cena E essa luz Nunca mais foi vista Mas uma bandeira É uma insígnia Ali estão as cores Ali está o brasão Ali está o que representa A nossa fé O que nos identifica O que nos une O que nos torna uma família Nós estamos reunidos Ao redor dessa bandeira De que Jesus Cristo É o mesmo ontem E hoje eternamente E de que Ele está aqui Nessa noite E de que Ele está Se materializando Em carne humana E de que Ele está Tomando a igreja Como Ele tomou o profeta Ele está tomando a igreja Mais uma vez Senhor nós agora Nos juntamos como a lei Um amigo pedido por um amigo Como o centurião Foi até Jesus E pediu por seu criado Senhor Nós enviamos a palavra Para o Sandro Sandro Nós repreendemos A infecção Que está em teu corpo agora Que tu sejas curado Pelo nome de Jesus Cristo E que tu te levantes Hoje a noite da UTI Curado pelo poder Da palavra de Deus No precioso nome de Jesus Cristo Aleluia Com as cabeças curvadas Se há alguém que precisa De uma oração Não precisa vir aqui na frente Não tem necessidade Mas aí é onde você está Apenas Levante uma de suas mãos E ele saberá Tem muito significado Levantar uma mão Você está dizendo Pai Lembra-te de mim Você está dizendo Senhor Eu estou rendido Você está dizendo Eu creio no poder da cruz Você está dizendo Eu me identifico Com a morte de Jesus Senhor Por algumas mãos levantadas Que estão rogando por ti Pai Visita cada coração Cada alma Que nessa noite Creu Nessa bandeira Que está olhando Para Jesus Que seja abençoado Pela fé Porque temos fé No sangue de Jesus Porque temos O sinal Vivendo em nossas vidas De Jesus Cristo Morando em carne humana E se expressando Através da sua igreja Em nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Nos veremos Não saia sem fazer uma oração Flávio Márcio Cíntia Juliane E Fernando Uma reuniãozinha rápida Aqui atrás Deus nos abençoe Em nome de Jesus Cristo E aí Amém. 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 Amém.